Alô, alô, som O batera gosta de instigar Lance do baixista é se lombrar Tecladista tenta organizar E o cavaco é só esculhão, pação O DJ só pensa em parqueira O caçom só quer se embriagar O teclado odeia se estressar É melhor mudar de profissão Cineasta vem pra pesquisar A estudante adora a percussão O maestro a ponto de surtar Com esse cavaquinho não dá não O dono da casa vacilou Errou feio na divulgação Nenhuma notinha nos jornais Só se fala na vacinação Presidente é bom no jet ski Miliciano adora ostentação O congresso passa álcool gel E a suprema cor de lava as mãos A vida é que tenta decifrar Pra onde o baile vai se encaminhar A imagem posso adivinhar Uma vela preta e um caixão Um pantera gosta de instigar Lance do baixista é se lombrar Tecladista tenta organizar E um cavaco é só escolhendo a ação E o mistério tem pra resolver Coloque na boa em promoção Oxigênio deixa pra depois Tecladista busca inspiração Acordei sentindo um miliscão Quando a banda parou de tocar Quando a banda parou de tocar Hora de assumir a direção Acordei sentindo um miliscão Quando a banda parou de tocar Meu amor sorrindo eu despertei Música Música Se inscreva no canal Acordei sentindo um biliscão Quando a banda parou de tocar Meu amor sorriu e eu refleti Hora de assumir a direção Temos que explodir esse lugar Como é que eu cheguei nesse lugar? Meu amor sorriu e eu despertei Pensando na próxima eleição 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 Obrigado.